Olá! Sou o Felipe Neto e sejam bem-vindos pra mais um vídeo! Luzinha! Galera, hoje é a vez do segundo quadro do Treme ou Não Treme. O quadro em que vocês são informados, ficam cultos, sabendo das notícias do mundo e de tudo aquilo que muda as nossas vidas ou não. Só que, da última vez, quando a gente fez o Treme ou Não Treme, a gente lançou um grande desafio pra todo mundo mandar uma foto com algum produto da Pilão, que iria virar um grande mosaico aqui na minha casa, na Netoland, e chegou a hora de mostrar como ficou o resultado. Vocês estão na minha casa! Bruno, vem! O cara já tá aberto! Bom, a gente teve que cortar o vídeo, porque o Bruno, além de se ferir, ele conseguiu quebrar o microfone que tava nele. Desculpa, mas agora já tô bem. Ótimo, vamos ver! Ó, peraí! Rrrrrrrr, vem os tambores! Vai! Uhuuu! Olha que lindo, gente! Levanta mais um pouquinho. Tudo isso aqui é foto de vocês, ó! Tem um rapaz aqui, tem um rapaz aqui, tem um monte de gente, galera! Muita gente, muita gente! Vocês mandaram as fotos e junto com as fotos a gente compôs esse painel incrível que a partir de hoje vai ficar aqui na Netoland. Então vocês vão ficar expostos aqui na minha casa. Bruno, como a gente não tem um prego ainda pra pendurar, você fica aí até o fim do vídeo. Sério mesmo? Por quê? É ruim? Tá bem? Tá confortável? Só que não vai poder ficar não, Bruno, porque eu quero café. Tá vazio. Bruno, co... produção, enquanto o Bruno tá fazendo caca, vamo botar aqui alguma estrutura pra poder deixar isso aqui pendurado? Porque eu me orgulho muito das corujas e eu quero que elas se sintam representadas nesse vídeo. Tem estrutura aí? Felipe, abraça todas as corujas. Eu vou abraçar. Tu tá abraçando coruja e café ao mesmo tempo. É, coruja e café é as coisas que eu mais amo nessa vida. E eu? É... Muito obrigado. Hum... nossa, tava pronto o café e tá quentinho. Que delícia. Bom, esse é o quadro que vocês vão ser informados sobre tudo que tá acontecendo no mundo. Sobre as coisas mais importantes da galáxia. Porque a nossa galáxia, que é o quê? A... aquela galáxia do leite... Bruno, qual o nome da nossa galáxia? Via Mingau. É porque eu sei que é Via Láctea, mas eu gosto mais de mingau. Ah... Isso é gostoso. Ele tá comendo grão de café. Olha, olha... Pilão. Muito obrigado mais uma vez por ser uma patrocinadora aqui do canal. E vamos começar a ler as grandes notícias que abalaram o mundo. E pra cada notícia, eu vou dizer. Se ela treme o mundo, significa que ela realmente causa um rebuliço. Que faz o bem. Que transforma o mundo pra positivamente. Ou se ela não treme o mundo. É só uma notícia que não vale de absolutamente nada. E a gente vai descobrir mesmo assim. Então vamos lá. Começando. Deixa eu só fazer um teste aqui antes. O que você vai fazer, Bruno? Eu quero ver se eu consigo fazer o mundo tremer. Você quer fazer o mundo tremer? Eu consegui armar o mundo! Mano... O Japão teve um terremoto agora. Rachou o quê? Rachou. Rachou a estrutura da casa. Assim como a minha alma rachou também. Vamos começar com a primeira notícia. O mundo entrou em choque. Burros são presos na Índia por comer flores dos funcionários de presídio. Bruno, quando que tu foi pra Índia? Sem graça você. Eu não comeria flores. Eu comeria comida. Ah, isso é verdade. Gente, como assim o burro co... Peraí, peraí. Tem muita coisa errada nessa notícia. Primeiro, o burro comeu as flores dos funcionários do presídio. Certo? E aí os burros foram presos. Que que tá acontecendo na Índia? Eles foram presos? Eles foram presos. Os burros são presos na Índia. Mas é porque tipo, se vaca sagrada, o burro deve ser tipo um padre lá. Padre pode ser preso. Nossa senhora, Bruno. Que... que desgraça de comentário. Bruno! Ué! Eu tô analisando com lógica. Desculpa se foi desrespeitoso, Índia. Ele explicou que os burros entraram no condomínio e destruíram as plantas que tinham sido colocadas. Diante disso, os funcionários decidiram prender os animais! Olha, é um absurdo! Cadê os direitos... Humanos? Não, né? Os direitos... Equinos. Equino? O burro é um equino? É um equino. O burro não é um sovino? O que que é sovino? Eu não sei. Sovino é aquele cara que não presta dinheiro. Sovino é o cara que não dá dinheiro, pão duro. Entendeu? Cadê os direitos burrescos? Como é que prende os burros dessa forma? Isso é um escândalo. Eu acho que essa notícia, na escala de tremômetro, né? Que vocês sabem que passou de 5, treme o mundo. Menos de 5, não treme o mundo. Eu diria que essa notícia é um 0.9. Nossa. Fua, suuu. Tão fria. Fua!!! Que notícia bunda mole. Não, vamos pra próxima. Hu, hu... Caral consegue recuperar! Anel de diamante jogado acidentalmente no lixo em Nova York. Ah, mas eu também não delano demais nessa notícia, não. Olha, mais ou menos, né? Porque noivo e amigos vasculharam conteúdo de caminhão de lixo. Eu não sei se essa notícia é, assim, é ressaltando o quanto essas pessoas foram burras, né. Ou o quanto elas foram heróicas de mergulhar no lixo pra procurar o anel. Porra, foi quem jogou. Não, é surreal, porque recuperou um anel de diamante de três quilates, Bruno. Três quilates, sabe quanto custa um anel de diamante de três quilates? Nem eu, não faço a menor ideia. Nunca comprei um anel de diamante assim. Olha só, peraí. Ashley Palacio, moradora de Manhattan, disse à imprensa local que na segunda-feira dormiu com o anel de noivado no dedo e ainda meio sonolenta deixou ao lado de alguns papéis de doces já comidos. No dia seguinte jogou o anel fora junto com as embalagens. Filha, ou você é uma paca, uma alpaca, aliás. Que consegue ser mais burrinha que a paca. Ou você, na verdade, tá mandando um caô brabo, porque ninguém tira anel do dedo a menos que teve briga. Porque quando briga casal, a pessoa já imediatamente... Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Olha... quase que não saiu. Aqui, ó! Eu já sei o que que aconteceu. O que que aconteceu, Bruno? Ele era um rei. Ele era um rei? Ele era um rei. Por que que ele era um rei? Porque ele queria um palácio. Ah, o nome dela é Palácio. É. E você é um palhaço. É. Ó, e aí o que que aconteceu? Eles tiveram que entrar, botaram roupas protetoras e mergulharam no caminhão do lixo. Demoraram 15 minutos pra achar o anel. Imagina o que que esfregou na cara deles enquanto eles estavam no caminhão do lixo. Olha, imagina a nojeira. Não, eu quero saber como que eles fizeram isso, que se eu perco algo dentro do meu quarto, demora horas pra achar. Ah, mas o teu quarto é pior que um caminhão de lixo, né, Bruno? Sério, se o meu anel cair no quarto do Bruno, eu desisto. Nunca que eu vá, eu já vou direto comprar outro. Não tem como. O quarto do Bruno, ele tem 3 centímetros de camada de pó. Ele não passa, é, é, espanador. Ele passa aspirador em cima dos móveis, assim, em cima da prateleira, ele passa aspirador de pó. Bruno, é terrível o estado do teu quarto, mas essa notícia... Não treme o mundo. Eu dou nota 4,5. 4,5 pela coragem de mergulhar no lixão. Uma fraca, fraca porque a menina foi muito, muito burrinha. Pelo amor de Deus, você tem um anel diamante no seu dedo, você não arranca. Você arranca o dedo, mas não arranca o anel, querida. E não venha pro Rio de Janeiro, porque ele provavelmente vai ser tirado do seu dedo contra a sua vontade. Vamos para a próxima. Na Finlândia, alunos agora ensinam tecnologia para professores e idosos. Olha só, rapaz. As crianças e adolescentes aprenderam a lidar com novas tecnologias e aplicativos, então elas agora ensinam aos adultos e aos professores e aos idosos. Que coisa linda, é o projeto Agentes Escolares. Tá sendo conduzido em cerca de 100 escolas finlandesas. Mas isso daí é egoísmo. Mas o egoísmo por quê, Bruno? É egoísmo porque eles não querem chegar na casa da avó e falar Ô, filho, olha só, meu celular tá lento. Estala o zap zap pra mim aqui, por favor. Mas é exatamente isso que eles estão fazendo, Bruno. Eles estão ensinando as pessoas. Estão ensinando eles a fazer pra poder não ficar pedindo pra eles. Nossa, Bruno, não deixa de ser burro. Ensinar é muito mais difícil do que fazer por ele, Bruno. Pelo amor de Deus. PELO AMOR DE DEUS! É um projeto lindo. Eu só queria saber como eles conseguem. Porque se eu tiver que explicar pra minha avó o que é um e-mail. Vó, é uma carta que manda pelo computador. Mano, o cérebro dela vai bugar. Ela vai achar que a carta passa pelo fio. Eu não faço a mínima ideia de como eles estão ensinando esses idosos a usarem tecnologia. Tem aqui, por exemplo, eles ensinando o professor a usar um iPad. Isso aqui é um iPad. Como é que você ensina a sua avó a usar um iPad? Ô, filho, eu preciso fazer um comentário aqui. Hum. Essa foto aqui é clickbait. Qual foto é clickbait? Essa foto, ensinando no iPad. Por que que é clickbait? Por que é todo mundo feliz nessa foto? Não tem como. Caraca, é verdade. Você imagina uma situação de felicidade quando você tá ensinando sua avó a usar um iPad? O que será que eles estão olhando nesse momento aqui, ó, o X-Video? O que que é? O que que eles estão olhando nesse tablet pra estarem tão felizes? Eu sei. O quê? É o grupo do futebol. Ah, cala a boca, Bruno. Grupo do futebol sempre tem coisas que deixa os outros felizes. Tem nada. Grupo de futebol só tem pegadinha do, do, do negão, da, do WhatsApp e do, do gemidão. Ah, mas é porque eu não participo. É, não tem nenhum grupo de futebol que você esteja, né, Bruno? Eu acho que, que é muito bom ter iniciativas como essas. E eu gostaria muito de matricular toda a minha família na Finlândia. Eu vou levar toda a minha família pra Finlândia pra eles aprenderem as técnicas de tecnologia. O meu pai, meu pai, meu pai tem, vai fazer 50 anos, cara. Meu pai nem é uma pessoa velha. Meu pai tem 50 anos de idade, 49 anos de idade. Meu pai foi aprender que quer e-mail ano passado. Meu pai usa o WhatsApp daquele jeito, com maiúscula. Meu pai, assim, é inacreditável, é um excluído digital. Então, seria bom botar minha família inteira na Finlândia. Mas essa notícia, eu dou nota. 7.3, ela treme o mundo! Uh! Esquecido que esse negócio era eletrizante. Parabéns pra Finlândia, que não deve ter nada pra fazer naquele país, né. Você deve ficar no frio o tempo inteiro. O que a gente vai fazer? Ah, vamos ensinar velho a usar computador? Eu imagino que foi assim que eles devem ter chegado a essa conclusão. Não tem que lidar com crime, com negócio de coisa, né. Não tem crime, não tem crime. Não tem pobreza, todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo é legal. Não dá. E eu tenho certeza que melhora a relação entre os professores e os alunos. Melhora a relação? Porque olha só, a foto de baixo aqui, ó. Professores sentados nas carteiras e alunos em volta dando aulas. Imagina o aluno gritando pro professor. Não vai pro banheiro que não tá na hora! O que que é esse bilhetinho que você passou aí? O que que é esse bilhetinho aí? Pode ver aqui que eu vou ler no frente da classe o que que você escreveu aqui pra Wanda. Sabe o que seria melhor? Guarda o celular! Porque não tem como! Guarda o celular numa aula de tecnologia. Parabéns, Bruno, realmente fazia sentido. Felipe, tem uma coisa que tá me incomodando. O que que tá te incomodando, Bruno? Eu acho que ou você encolheu pra fazer o banner, ou tem algo de errado ali. O que que tá errado? Porque o pacote de café é quase do teu tamanho. Ah, Bruno, jura que tu tá falando isso? Mas ele tá pesando 500 gramas! Ah, porque tem 500 gramas escrito, né? Na verdade, o que tá mais me incomodando é quem ficou na minha virilha. Se você ficou na minha virilha, não fique triste, eu sou limpinho. Vamos para a próxima notícia. Empresa pede desculpas a passageiros após trem partir 20 segundos adiantado no Japão. Não, mas no Rio é assim. No Rio é muito parecido, muito semelhante. A educação do povo carioca é maravilhosa. Porque o povo carioca no transporte público, ele sente como se ele estivesse na Segunda Guerra Mundial, né? Então você entra já acotovelando as pessoas que estão próximas a você Dei numa correria desgraçada pra ver quem senta. E você ainda fica com cara de orgulho depois de sentar antes de uma velha, né? Que rola muito. Você vê aquele moleque ou aquela tia que tem 33 anos, mas ela se acha muito preciso sentar. E ela senta e olha, tipo, triunfante ainda quando a senhora tá em pé. Bem parecido com o Japão. A terra da educação. A terra maravilhosa. Aqui no Rio a gente não tem como nem o ônibus sair 20 segundos antes ou 20 segundos depois. Porque simplesmente não tem horário. Ah, é verdade. O trem não tem horário no Brasil. Não tem uma coisa do tipo, saiu 20 segundos antes. Saiu na hora que saiu. Eu juro que eu já vi funcionários do metrô empurrando os outros pra dentro pra porta fechar. É, eles empurram. Eles empurram você pra dentro. No Japão também fazem isso, com certeza. A empresa, em comunicado, disse que a tripulação não checou suficientemente o horário de partida. Ela pede desculpas pelo grave inconveniente. Grave inconveniente. Você percebe que o Japão não tem nada pra reclamar? Quando 20 segundos de erro no horário de saída do trem é um grave inconveniente. O que que tem de pior do que isso no Japão, velho? Tsunami. Tsunami? Mas aí não é culpa das pessoas, cara. Aí se chama natureza. A natureza não pede desculpa. A natureza tá cagando pra gente. Ela quer se manifestar. Agora, o que que o japonês faz que mereça desculpa? Ao ponto de que isso aqui é uma grave coisa que aconteceu. Hentai de tentáculo. Hentai de tentáculo. Eu não gosto. É realmente um absurdo um trem sair 20 segundos antes do horário. Um absurdo é o nome dessa estação. Qual que é o nome da estação? Minami Nagarayama. Minami Nagarayama. Que é tudo oxitona no Japão, palhaço. Você tem que entender a cultura. Que que é oxítona? Você tem que entender a cultura dos países. Que que é oxítona? Oxítona é a palavra. Quando ela tem o acento na última letra. Mentira, não é nada. É quando a sílaba tônica é a última. Importante que o trem tava indo pra Cuba. Aqui, ó. É Tsukuba. O trem estava indo pra Tsukuba. Tá explicado. Comunistas. Comunistas não passarão. Não vai pra Tsukuba nada. Ninguém tem que ir pra Tsukuba. Fica aqui que é capitalismo. Absurdo isso, cara. Precisamos estudar esse negócio do comunismo no Japão. Essa notícia tem nota 6,5. Porque apesar de mostrar a importância que a gente tem que dar pra pontualidade. É meio exagerada, né Japão? Pelo amor de Deus. Também. 20 segundos ninguém morre. Mas 6,5 pela educação do povo do Japão. Que é impressionante. Então, ó. Tremeu. 6,5. 6,5 treme. Eu vou lembrar disso quando eu me atrasar 20 segundos. Você falar. Bruno, você tá atrasado. Você é japonês? Então não tem direito a falar. Mas gosto de tentáculo. Não gosto de tentáculo. Você gosta de tentáculo, normalmente. Tentáculo não. Você gosta de tentáculo. Não. Nem robô gigante. Você não gosta de robô gigante? Não gosto de robô gigante. Só mega XRL. Eu. Me amarro. Robô gig... É porque sei lá, é chato. Você não conhece Transformers? Transformers é um dos maiores clássicos da história do cinema. Você viu o último filme Transformers? Todos eles. Todos eles são os clássicos. Todos eles são os melhores filmes da história. Grandes Transformers. Shia LaBeouf é o rapaz que faz o... O Cia. O clipe da Cia. Vou trazer a informação que ele já parou. Ele já parou? Ele é aquela outra também. Que começa. A Megan Fox. Mel Lisboa. A Mel Lisboa. Começou com o Shia LaBeouf e a Mel Lisboa. Depois o Shia LaBeouf fez participação em Presença de Anitta. A novela da Globo excelente. Grande novela. Primeira vez que eu vi um... Vamos continuar aqui. É... Freguês vai à lanchonete, vê funcionário dormindo e cozinha seu próprio sanduíche nos Estados Unidos. Caraca, a fome tava brava mesmo, né? Imagina, cê entra no... no fast food lá. Que eu não vou falar marca, porque aqui é pilão. Entra na... na... na sanduicheria do seu Juca. Tu entra na sanduicheria do seu Ju... Juca. Aí você entra lá, o cara tá dormindo. O cara que faz o teu lanche, ele tá dormindo. O que que você faz? Eu provavelmente falaria... Oh! Acorda! O rapaz não. O rapaz é mais educado do que eu. Deve ser japonês. Que ele entrou e fez o sanduíche dele. Achei bacana. Achei elegante. Eu já dormi no trabalho, Felipe. Cê já dormiu no trabalho várias vezes, Bruno. Eu sei disso. Tem muitos exemplos. Mas não aqui. Aqui todo mundo sabe. Mas eu já dormi no check-in, atendendo passageiro. Pra quem não sabe, o Bruno, antes de trabalhar aqui, ele... ele era aquela pessoa que dá informação no aeroporto. Aquela pessoa que... Eu despachava a mala também. Ele despachava a mala também. É, ele... ele pegava a mala e botava na esteira. Então ele tinha... É importante. Não é pra rir. Se não fosse essas pessoas, eu não viajava. É verdade. Entendeu? Não porque você não despacha a mala. Eu despacho a mala, sim, senhor. Eu acabei de ir pra Amsterdã. Como é que você acha que eu fui pra Amsterdã? Com uma linha de mão? Você tá achando que eu vou me vestir como lá? Sabe quantos graus tava em Amsterdã, rapaz? Tavam frio de congelar ou... Ah, mas aí melhor ainda que você não precisa tomar banho. Vai com uma roupa só, fica o resto da viagem inteira. O Lucas fez isso. Eu preciso falar que é um absurdo essa empresa que contratou o Bruno. Porque ele não podia andar de avião. Cobrava excesso de peso toda hora. O Bruno... é. O Bruno não pode andar de avião, gente. É um problema sério. A gente, quando voa na Aeroneto, a gente tem que equilibrar o peso do avião de acordo com o Bruno. O Lucas, isso é verdade? É, isso não é mentira. Não é uma piada. A gente tem que equilibrar o peso do avião porque o Bruno está viajando. Então o Bruno tem que sentar na frente, lá perto do piloto. Que é pra... É onde tem mais força. É onde tem mais força do avião pra o avião poder decolar. É, o Rafa tá ali assim, ó. É sério. Exatamente. Ele pesa dois seres humanos, então ele precisa sentar na frente. É um problema sério, mas agora tá resolvendo já. A gente botou outro gordo. Pra equilibrar. Pra equilibrar. Então agora a gente tem dois gordos viajando. E aqui, ó... O rapaz aqui, eu acho... Eu achei louvável o que ele fez, cara. Porque ele não quis incomodar o soninho do cara. Tem até uma foto aqui, ó. Vou mostrar a foto aqui. Olha lá. Olha a foto do rapaz. O rapaz, ele tem cara de baderneiro, né? Tem uma cara séria... Ele não lembra um pouco o Léo? Léo Pomposelli? Nosso querido diretor de arte. Eu lembro pouco, eu lembro pouco. Agora, que que sanduicheria é essa que tem pão de forma? Que que... Que lugar é esse? Sanduicheria do seu Juca. É verdade. Bem lembrado, obrigado. Olha ele fazendo bacon, cara. Olha só. Eu gostei do comentário. Se não fosse pelo desleixo do funcionário, a lanchonete não teria ganhado essa publicidade gratuita. Acho que o cara deveria pedir até um aumento por dormir no horário de trabalho. Acho que faz sentido. Gostei. Isso é verdade. Porque a lanchonete recebeu divulgação gratuita. Aqui, ó. Cadê o nome dela? É, não tem. Ah não, tem sim. Waffle House. Casa dos Waffles. Que eu falo inglês. Eu falo duas línguas. Inclusive, você divulgou que eu trabalhei no aeroporto. Eu deveria ganhar um aumento no aeroporto. Acho que você não trabalha mais no aeroporto, né? Ah, é verdade. Faltou lembrar dessa... Mas a gente tá querendo um aumento, no caso. Vocês tão querendo um aumento. Porque a gente dorme aqui também. Eu tava dormindo agora um pouco mais cedo. Ah, porque vocês dormiram aqui. Isso. Tá bom. Essa notícia aqui, ela não treme o mundo. Desculpa. Ela merece uma singela nota 2,5. Porque você fazer o seu próprio sanduíche só revela que você tem a capacidade de fazer um sanduíche. Nada além disso. Você não tremeu o mundo. Você não mudou ajudar... Eu quero saber se ele pagou pelo sanduíche. Não. Erradamente. Por quê? Porque não tem que pagar. E as matérias-primas? Não, você só paga aquilo que os outros fazem pra você, né? E o desconto? Que desconto? Não, mas você tem que pagar a matéria-prima. Você vai chegar na minha casa. Você vai pegar os meus negócios lá. E aí, tu vai fazer a polícia. Bruno! Se ele chegar na sua casa e pegar o negócio, é tudo dele. Que você roubou tudo. Bruno! É verdade. Você rouba pessoas? Você tá querendo falar do rapaz que comeu o sanduíche? Eu não roubo pessoas. Eu roubo você. Ah, entendi. Tá certo. Eu não sou pessoas. Agora, eu acho um absurdo, uma coisa que a gente precisa conversar aqui, que a gente precisa levar pra frente. Um diálogo importante sobre um tema sério. 10% em restaurante self-service. Sério? Isso é um assunto sério. Como assim a gente tem que pagar 10% no restaurante que eu próprio sirvo a minha própria comida? Tem nem bebida. Às vezes, você não quer. Não quer. Eu tô sem sede. Quero só alimento. Mas quem é que vai trazer a conta? Que conta você paga no caixa? A conta do self-service, você vai na fila do caixa, cara. Que que você tá falando? Isso é um absurdo. O Bruno tinha que pagar 50% no restaurante self-service. Só pelo excesso de alimento. O Bruno, quando vai naquele restaurante que é pague R$29,90 como quanto quiser. Quando a pessoa vê o Bruno perto, eles mudam a plaquinha da porta pra fechado. Porque o Bruno causa prejuízo grave. Aí, eu já fui em Madureira. Esse dia foi Madureira. Doze reais, como quanto quiser. Doze reais, como quanto quiser. Doze reais. Era pé de porco. Orelha. Era gostoso. Era gostoso? É, eu comi tudo. O Bruno fechou o restaurante. E vamo ver mais uma aqui, hein. Ciclista abre mão de medalha para não ultrapassar rival com pneu furado. Olha só. Isso é o exemplo do humano, né? Ah, não. Exemplo do humano. Ah, não faz isso, não. Isso é um exemplo do humano. Olha, o nome dele é Agostin Navarro. Deve ser parente do meu editor. André Navarro, nosso editor aqui, grande editor. Beijo, editor. Tem até vídeo aqui, ó. Não, esse vídeo não está disponível. Achei bacana. Mas tá errado isso aqui porque um tava fazendo bicicleta e outro corrida. São dois esportes diferentes. Isso é verdade, hein. O Ronaldo levantou uma questão séria aqui. Porque o cara de trás, ele tá fazendo o percurso de bicicleta. O cara da frente tá fazendo um outro esporte chamado corrida com bicicleta nas costas. Eu, se eu fosse o organizador da prova, eu dava primeiro lugar pros dois. Um pra corrida com bicicleta nas costas e um com bicicleta. Boa, boa observação. O atleta, ele abriu mão da medalha em prol do ideal do espírito olímpico, que prega a lealdade entre os competidores. Eu acho bacana, eu acho legal, cara. Porque eu sempre admiro coisas que eu jamais faria. É engraçado porque é verdade. É engraçado porque é verdade. Porque esses dias, por exemplo, o Jefferson goleiro do Botafogo, a gente tava discutindo isso. O Jefferson goleiro do Botafogo, o rapaz botou um texto lindo no Instagram, que o carro do rapaz pifou, né, teve um problema lá no motor. É a única parte que eu conheço do carro. E aí ele encostou e o carro tava saindo fumaça e tal. Não tava saindo fumaça não, tava só enguiçado. E aí ele falou que parou um carro lindo, caríssimo, do meu lado, num lugar meio perigoso. Quando ele abre a porta, era o Jefferson goleiro do Botafogo, saiu do carro, ajudou o cara a empurrar até o cara poder engatar o carro e ir embora. Eu olhei pra isso e falei, cara, isso é uma atitude louvável, porque eu não faria. Entendeu? Porque eu não teria essa coragem, né, de parar no meio da estrada, vai que é um golpe. E o Keanu Reeves, que pagou o excesso de bagagem? O Keanu Reeves pagou o excesso de bagagem de um casal no aeroporto. É um belo exemplo de cidadania de humano. Você não paga meu excesso de bagagem. Eu não pago o excesso de nada seu, porque você é todo excesso. Eu acho isso lindo, cara, mas eu aqui, nesse caso, acho que eu faria assim. Eu não ultrapassaria uma pessoa que tá com o pneu furado, não, porque... É que nem você xingar uma pessoa deficiente, né, não... Duvido! O Felipe ia fazer assim! Uou! Chupa, trouxa! Ainda mais se fosse o Lucas de pneu furado. Se fosse o Lucas de pneu furado, com certeza, ainda chutava ele. Mas outra pessoa, não, Bruno, eu não sou um ser humano assim. Eu sou uma pessoa legal. Essa notícia, sem dúvida, muda o mundo. Posso fazer a notícia aqui? O que que é? Justiça bloqueia parte dos bens de Marília Mendonça. Pra que que eu vou ler isso? Não sei, eu abalo o mundo. Não abala nada, cara. Eu abalo a conta da Marília Mendonça, pô. Não tem nada a ver com a Marília Mendonça, né? E a Marília Mendonça abala o mundo. Se ela tiver abalada, o que que vai acontecer? Ela vai fazer outra música de... Então é melhor que pode continuar. Que que é? A Marília Mendonça, ela faz música de sofrência. O Ronaldo acaba de ser demitido. Se alguém tiver precisando de emprego, é a hora. Essa notícia é boa porque mostra o espírito olímpico. O espírito olímpico a gente precisa ter na vida. Então você, quando tá no caixa do mercado, que vem aquela senhora idosa, com três carrinhos cheios, e fala, ô, meu filho, por favor, deixa eu passar a frente, que eu sou uma senhora idosa, você fala, claro, senhora idosa. Pode passar a frente porque a senhora é idosa e não pode ficar na fila. Quando vem aquele moleque de 15 anos falando, ah, só quero passar uma barra de chocolate aqui, tio, por favor. Você fala o quê? Não. Sou mais velho que tu, vai pro final da fila, palhaço. Eu, hein? Vai furar a fila só porque tem um item só? Vai pra caixa dos dez itens, palhaçada. Então, eu quero dizer a todos vocês que essa notícia muda o mundo, porque todos nós precisamos de espírito olímpico nas nossas vidas, que se você vira alguém com o pneu furado, ajude essa pessoa. Porque pode ser a avó de alguém. Você já se perdeu no meio do raciocídio. Totalmente, mas o importante é ser feliz. Mas tremeu ou não tremeu? Tremeu, nota número 8,5! O que é isso tudo? 8,5. Ele abriu mão de uma medalha de bronze, Bruno. Mas o cara comeu na lanchonete e você não deu nota alta? Por que eu vou dar nota alta pro cara que comeu hoje? Porque é comida, esse daí tá fazendo exercício. O que que é melhor? Começa exercitar. Quanto mais você come, mais você treme o mundo. Melhor comer. Bom, tudo bem. Bom, muito obrigado por vocês terem acompanhado, galera. Muito obrigado, pilão, por estar junto comigo nessa jornada desses vídeos do treme ou não treme. Garanto que vai ter mais por aqui. Espero fazer muito mais e... Um beijo grande pra vocês. Já posso beber café? Pode beber café, Bruno. Só não bebe esse aqui não, que tá congelado já. Porque fiquei o vídeo inteiro aqui. Não, não! Não! Produção. Não precisa se preocupar. É o Bruno que vai limpar. Pode limpar. É você que vai limpar. Tu acha que eu vou deixar o Rafa limpar tuas cagadas? Você vai limpar. Pode fazer o favor. É. Eu, hein. Tá achando que é assim? O Bruno tá moendo as coisas aqui. Eu vou fazer café. É.